Ainda nesta tarde de quinta-feira, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros fracionados para socorrer vítimas de um acidente de trânsito envolvendo um cruz e um celta. Após o choque, o cruz invadiu a calçada e parou somente após bater contra uma árvore. O acidente foi entre a Rua Visconde de Itamandaré e Chavantes, em Pato Branco. Socorristas avaliaram as vítimas. Felizmente, nenhuma se feriu gravemente, não sendo necessário em encaminhamento médico.